Fala pessoal, aqui é o Henrique Carvalho do Viver de Blog e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar corretamente o plugin Yoast SEO para WordPress. Vou compartilhar aqui a minha tela então para que você acompanhe esse passo a passo de como você pode usar ele do modo correto também. Vamos lá. Olá, aqui é o Henrique e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona esse plugin Yoast SEO dentro de um post. Então eu estou aqui dentro do post sobre as 19 brilhantes dicas sobre como escrever bem e melhor, você não pode ignorar a número 17. Então aqui dentro do post você percebe que eu coloquei o slug dele que é essa parte da url final como traço escrever traço bem e aqui embaixo tá aqui o artigo todo e aqui tá aqui o plugin Yoast SEO mostrando uma luzinha verde que a parte de SEO está otimizada e lá em cima é onde você coloca o título para o seu artigo, ou seja, que os leitores vão ver e aqui é onde você coloca o título para o Google, ok? Então aqui é onde você pode editar o título para o Google. Então esse aqui é o SEO Title que seria o título para o Google, a slug é essa parte final aqui da url que parece em negrito e aqui é a metadescrição em que a gente usa o termo como escrever bem e acaba aproveitando outros termos também como escrever, como escrever, como escrever melhor. Então isso acaba sendo útil também para a gente ranquear múltiplos termos em um único artigo. Ele funciona basicamente assim, você precisa colocar uma palavra-chave em foco que é como escrever bem, que é o objetivo desse artigo que a gente escreveu e aí ele faz uma super análise verificando se essa palavra-chave está bem posicionada no texto, qual é a densidade dela e aí dá um sinalzinho vermelho, verde ou laranja ou amarelo dependendo do nível de gravidade do SEO. Então aqui por exemplo ele dá um nível de gravidade alto, vermelhinho, porque ele diz que a palavra não aparece no primeiro parágrafo do texto e isso é de fato importante, porém a gente preferiu começar esse artigo aqui com uma pergunta reflexiva, então a gente acaba não mencionando como escrever nesse primeiro parágrafo, tá? Normalmente é bom você fazer isso quando o seu objetivo é focar em SEO. Ele diz que a densidade também dessa keyword, dessa palavra-chave está baixa, em que ela só foi encontrada 8 vezes e que representa apenas 0.2% do texto total, então provavelmente ele fez a conta de 8 sobre 4.164, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, é 0.19 seria mais ou menos 0.2% que ele mostra lá. Então a palavra como escrever bem aparece 8 vezes dentre essas 4.164 palavras. Então assim, mesmo o artigo não estando 100% para SEO, ele está lá nos 95, 97% e conseguindo rankear em primeiro para esse termo. Ele também mostra que as imagens dessa página não tem um atributo alternativo com a palavra-chave, então vamos ver o que essa imagem aqui por exemplo está mostrando. quando você edita ela, é, aparece aqui como escrever bem 1. Talvez se eu colocar um traço 1 aqui, ele possa melhorar lá essa análise de SEO. Aí eu teria que atualizar aqui o artigo para ele verificar. Bom, deixa eu fazer isso. Aí atualizando. Beleza. Então, novamente, aqui é o título que você escreve para os leitores e lá embaixo, no plugin de SEO, é, onde você pode escrever o título para o Google, ok? Então ele não atualizou aqui a parte da imagem que tem um atributo alternativo, não entendi o porquê, mas tudo bem. Ele mostra que os outros atributos de SEO estão verdinhos, ou seja, está prontinho para rankear bem o artigo. E a tese a gente vendo aqui no Google, é uma palavra-chave que tem 2.400 pesquisas mensais e pesquisando numa aba anônima, tá? Lembrando sempre de fazer a pesquisa numa aba anônima para saber como é que está o ranking do seu artigo. Então está aqui, viver de blog, em primeiro lugar, para esse termo como escrever bem. Então assim, esse, deixa eu, ah, esqueci até de mostrar aqui. Existem outros parâmetros aqui desse plugin do Yoast SEO. Então esse aqui é o principal, onde você faz a análise de como a palavra-chave está bem disposta dentro do seu artigo. Aqui na parte avançada, você pode colocar nofollow, noindex, para não ser indexado no Google, entre outras opções como o URL canônica. Para ser sincero, eu nunca utilizei. E aqui na parte de compartilhamento, é onde você pode colocar um título específico, uma descrição específica e uma imagem específica para o Facebook, assim como no Twitter. você também pode fazer esse tipo de especificidade, ele inclusive dá o tamanho recomendado aqui no Twitter, que é diferente do tamanho recomendado no Facebook. Bom, então esse é o plugin Yoast SEO dentro de um artigo, como ele funciona. Então aqui tem até algumas opções para você ir direto para o AdWords, fazer a pesquisa no Keyword Planner. Então é assim que ele funciona dentro de um artigo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, você curtiu esse vídeo sobre como usar corretamente o plugin de Yoast SEO para o WordPress? Então dá uma curtida nesse vídeo e se você tiver algum amigo ou amiga que possa se interessar por esse tipo de informação, compartilhe esse vídeo com ela, tá bom? Eu fico aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.